Atenção, Kraserbeck, para o top de 3 fios. Fio de seda, fio de nylon, fio de yoke. Certo ou errado recursos humanos, a brincadeira que leva ao sério. Atenção, Kraserbeck, vamos começar mais um Certo ou Errado. Hoje com a participação do Danilo, que é o maior vencedor até agora, com 3 vitórias, pode até pedir música. E do Lincoln, que está estreando no nosso programa. E aí, Lincoln, tudo bom? E aí, tudo ótimo por aqui. Eu dei uma olhada nesse jogo aí, achei até um pouquinho difícil. O Danilo está de parabéns aí pelas 3 vitórias. Mas vamos com tudo aí, vamos tentar tirar essa vencibilidade dele. Pois é, tem que quebrar isso, não é possível, né? Sim, mas hoje tem uma... eu diria até um ponto positivo, que o meu adversário me passou muito conteúdo. Eu entrei ali no canal de esportes dele, Chacobolo, eu dei uma estudada, estudei. Dessa vez eu estudei, as outras eu não estudei. Você estudou o adversário, você já passou... Estudei, sim. É muito bom, muito bom. E aí, Lincoln, fala um pouquinho do seu canal, Chacobola, né? Chacobola é um canal que eu e meu parceiro Thiago Matos, a gente idealizou aí pra falar um pouco do futebol Mato Grossense, né? Que não tinha nenhum conteúdo no YouTube. Falando sobre o assunto, normalmente acaba acontecendo mais em jornal, né? Na televisão, tudo. Então a gente fez aí o canal... Cara, tem bastante vídeo legal lá, falando sobre futebol Mato Grossense, sobre futebol nacional também, internacional também. Que a galera também gosta bastante. E tamo aí, falando bastante de Cuiabá ultimamente, né? É isso aí, né? Vamos esperar que faça uma ótima campanha na Série A. Enfim, olha o Danilo lá. O Danilo não pega a camisa pra lavar. Vamos torcer pro Dourado. Todo jogo ele já deve estar perdendo a camisa do Danilo. Mas, tudo bem. Se lavar, perde a sorte. Tem que deixar assim. É, tem isso também. Tem que manter as condições naturais, né? Tem que estar aqui. Então vamos lá, moçada. Vamos para o nosso programa Certo ou Errado. Nós temos dois jogadores. Um é o jogador do desafiante em cada rodada. Então a pergunta, o jogador escolhe a pergunta, o desafiante responde e o jogador vai dizer se está certo ou se está errado. Em estando, em o jogador acertando uma resposta errada que o desafiante tenha dado, o jogador pode então dizer qual é a resposta certa. Ele marca mais um ponto. Então nessa situação, excepcionalmente, ele pode fazer dois pontos. Tranquilo? Beleza? Entendido? Então bora! Vamos àquele famoso para o ímpar, dedão na tela. O limpo, conforme o desafiante, pode escolher aí o que é par ou o que é ímpar. Vamos de par. Eu vou escolher ímpar então, tá? Danilo escolhe ímpar. Olha, absurdamente ele escolheu ímpar. Então vamos lá. Um, dois, três, já. Ímpar, ímpar. Deu um delay aí, hein? Deu, deu um delay. Danilo está sempre um delay. É o paro ímpar com mais delay que tem. O pé que o Danilo é o que mais perde. Faz o delay e ainda perde. Ele consegue. Danilo, você pode escolher se você quer ser o jogador ou o desafiante na primeira rodada. Hoje eu vou começar como jogador, para mudar. Oh, só para mudar o Danilo é o jogador. Então, você pode escolher perguntas na tela. Criar o Zabek. Muito bem. Então, Danilo. Motivação, foco em resultado, comprometimento, exposição da marca, expansão da atração ou aprendizagem? Escolho comprometimento. Danilo escolhe comprometimento. Isto é o certo ou o errado RH, hein? Que a gente leva este programa para as organizações onde os funcionários podem fazer a disputa. Isto vai gerar comprometimento como uma atividade, como uma competência comportamental. Auxilia nessa formação pelo comprometimento. Pergunta de comprometimento. Na tela, Criar o Zabek. Qual jogador brasileiro foi o primeiro a jogar na Colômbia? Dessa resposta, quem dará será o Lincoln, Toninho Silva, Dudu Mangadeira, Claudinho ou Jorge Caçapapa? Rapaz. Essa foi a pergunta que o Guilherme Cárez ia saber. É pergunta fake. E aí, é? Já começou na pergunta. Já começamos na lata. Ia ser um chute lindo. Não, ia ser daquela. Vamos à pergunta certa. Quantos jogos o Flamengo fez em sua campanha do primeiro título da Libertadores em 1981? As alternativas na tela, Criar o Zabek. 8, 12, 14 ou 16 jogos? Na Libertadores de 81. Libertadores de 81? Eu vou... De 12. Lincoln diz que é 12. Danilo, o Lincoln está certo ou o Lincoln está errado? Acho que o Lincoln está errado. O Danilo diz que o Lincoln está errado. Será que ele está certo? Será que ele está errado? Então, Danilo, para você é pu... É pu... É ponto! Ponto! Ponto para o Danilo. 1 a 0 nesta bagaça, nesse momento. Danilo acertou. O Lincoln está errado. Então, Danilo, você tem a chance, nesse momento, de fazer mais um ponto. 8, 14 ou 16 pelejas o Flamengo disputou em 1984. Eu acho que antigamente tinham menos jogos na Libertadores, por isso eu vou de 8 jogos. Muito bem, Danilo. Danilo, mira a canela. Dá uma chutada. Diz que é 8. Então é pu... É pu... Poxa vida, Danilo. Poxa vida. Você foi mal. Eram menos jogos, Danilo. Eram menos jogos naquela época, em 1981. Mas eram 12. Eram 12, naturalmente. Porém, a primeira fase, a fase de grupos, terminou empatado. E naquela época não se fazia entre gols prós, aquela coisa toda, vitórias. Então, em torno do Flamengo, o Atlético Mineiro teve um jogo extra para decidir quem era o primeiro ou segundo colocado. Então, daria o décimo terceiro jogo. E, afinal, o Flamengo disputou três jogos. Porque ele ganhou o primeiro, o cobreloa, perdeu o segundo e venceu o terceiro. Então, somando-se, então, 14 pelejas na Libertadores de 1981. 1 a 0 para o Danilo nesse momento. Vamos lá para a segunda pergunta. Agora é a vez do Lincoln escolher na tela. Motivação, foco em resultado. O Danilo me ajudou, que já escolheu comprometimento, eu não consigo ler. E não preciso ler outra vez. Exposição da marca, expansão da atração ou aprendizagem. Eu vou de exposição. Exposição da marca, com os colaboradores que participam do jogo. O jogo é gravado e passado na internet, no YouTube. Há uma exposição da marca, né? Todo mundo assiste, todo mundo vê um torneio específico daquela organização. Então, vamos lá. A pergunta sobre a exposição da marca, a Creuza Beck pergunta. Qual seleção foi mais vezes terceiro lugar em uma Copa do Mundo? Há alternativas na tela. Alemanha, Brasil, Holanda ou Itália? Alternativa C, Holanda. Você também tem certeza, né, Danilo? Danilo vai na certeza que é a alternativa C, Holanda. A seleção... Eu pensei em algumas, enquanto não apareciam as alternativas. A Holanda era uma delas, apareceu aí, então... Top of mind. De Holanda, top of mind. Então, Danilo fala, Holanda, a seleção que mais vezes foi terceiro lugar em uma Copa do Mundo. Lincoln, o Danilo está certo, o Danilo está errado. Olha, eu estava pensando aqui. Eu acho que ele está errado, porque eu acredito que o Danilo foi mais vice. Lincoln diz que o Danilo está errado. Você está certo disso, Lincoln? Posso confirmar? Está errado. Está errado. Então, é por... Ponto! Ponto! Ponto, Valerio. Empatada a peleja, empatada a peleja em um a um. Agora, nesse momento, o Lincoln pode desempatar se ele souber qual seleção foi mais vezes terceiro lugar. E ele tem razão, a Holanda foi mais vezes vice-campeã. Então, vamos lá. Qual seleção foi mais vezes terceiro lugar? Alemanha, Brasil ou Itália? Olha, eu vou de Itália. Lincoln vai de Itália. Então, vamos lá. Lincoln, para você é por... É por... É por... Poxa vida, Lincoln. Não é Itália. Não é Itália. O Brasil e a Itália foram duas vezes terceiro lugar. E a Alemanha foi quatro vezes terceiro lugar. Então, a Alemanha é mais vezes terceiro lugar. Empatada a bagaça em um a um. Agora é a vez do Danilo escolher a próxima pergunta. Expansão da atração. Expansão da atração. Quando uma organização promove o certo ou errado dentro de sua empresa, os familiares, os amigos, todo mundo que participa dos colaboradores, ficam atentos, querem assistir. Então, há uma expansão da atração das pessoas para aquela marca, para aquela organização. Esta é mais uma vantagem de levar o certo ou errado recursos humanos para dentro das empresas. Vamos lá, Kelser Beck. Pergunta na tela. Quantos clubes disputaram o Campeonato Brasileiro da Série A de 1979? Vamos ver as alternativas 56, 64, 72 ou 94 equipas. Eu sei que naquela época disputava bastante. Eu lembro que uma vez eu vi que até na época misto jogava a Série A. Não burro, escuta. Eram os melhores. Era uma Copa do Brasil aumentada naquela época. Eram os melhores de cada estado. Eu vou de... Eu vou de 72. 72. Lincoln de 72. Danilo, o Lincoln está certo ou o Lincoln está errado? Difícil, hein? Se fosse fácil, não estaria aqui neste programa, nesta bagaça. Bom, eu vou falar que o Lincoln está errado. Danilo diz que o Lincoln está errado. Está desafiando o desafiante. É o conhecimento do desafiante. Ele diz que o Lincoln está errado. Então, Danilo, para você é o... Ponto! 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 Danilo, desempata a peleja. Dois para o Danilo, um para o Lincoln. Nesse momento, Danilo, você tem a chance de fazer mais um ponto. Se você acertar, quantas equipes participaram do Campeonato Brasileiro da Série A de 1979? 56, 64 ou 94? Eu vou de alternativa B, 64. Danilo vai de alternativa B. O negócio é que hoje está difícil. Eles acertam se está certo ou errado, mas depois será... Pô, 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 pô. Poxa, bicho, dá mais um erro. Assim não é possível, torcida brasileira. Torcida brasileira, ele errou de novo. 94 e equipe votaram o Campeonato da Série A de 1979. Para agradar todo mundo, botaram tudo quanto é time na Série A. O Campeão foi o Inter Nacional de Porto Alegre. Vamos lá para a próxima pergunta. Dois a um para o Danilo. Lincoln, escolhe agora isso, né? Vamos de motivação. Motivação, motivação, participando do certo ou errado recursos humanos. As pessoas, os colaboradores se motivam cada vez mais porque buscam a mudança de clima, uma mudança no ambiente que traz aquela vontade de fazer as coisas dentro da organização porque há um revertério lá dentro, um clima organizacional. Vamos, então, à pergunta sobre motivação. Creus é Becker. Este é o Fica-Tema que a gente lançou na edição passada. É um jogo envolvendo o jogador Ronaldo Fenômeno. Ronaldo Fenômeno. O que é o Fica-Tema? Nós vamos passar uma imagem. Vamos passar uma imagem. Corrida. E é o raio-x da imagem. É em preto e branco, no negativo. E aí vocês têm que saber, pela imagem, vai ficar a tema. Não é para tirar a tema, vai realmente ficar o que houve com o jogador Ronaldo. Vamos lá, Creus é Becker. Muito bem. Super elucidativo. Então, fica a tema. Vamos às opções na tela, Creus é Becker. Vamos nesta questão homenagear personagens. Então, a questão vai aqui, Becker. É o Milton Leite. O Ronaldo vai escutar a bola, escorrega e cai. Alternativa B é a Dona Armênia, que é o Nachon. Ele dá um drible e deixa o adversário Nachon. Alternativa C. A entrada do Temegagia, que é o Gigi. Da novela Haja Coração. Então, ele sai do jogo por sofrer uma falta muito dura. Ou, o Rovão Bueno, olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Ele dá um drible no zagueiro e chuta encobrindo o goleiro, fazendo um vinho do jogo. Então, qual das alternativas? Que beleza. Nachon, Encada Temegagia. Ou, olha o que ele fez. Esse jogo, eu estava assistindo com letra A. Olha lá, Danilo diz que é a letra A. O que, Becker? Ronaldo vai chutar a bola, escorrega e cai. Lincoln, o Danilo está certo. O Danilo está errado. O Danilo está errado. Olha lá, o Lincoln também desafiando o grande campeão desta peleja. Olha lá, dizendo que o Danilo não sabe nada. Dizendo que o Danilo está errado. Então, é por... É por... Ponto para o Lincoln. Muito bem. A peleja está empatada em 2x2. Vamos lá. Agora você tem a chance de fazer mais um ponto. Qual seria a alternativa correta? Nachon, Encada Temegagia. Ou, olha o que ele fez. Eu acho que é a letra B aí, o Nachon. Olha o que ele fez. E boa, deixou no chão e continuou jogado. Será? Vamos ver, vamos ver. Se o Lincoln está certo ou se o Lincoln está errado. Para você, Lincoln, é por... É por... É ponto para o Lincoln virar! Essa 3 para o Lincoln, 2 para o Danilo. Jogou pressão no Danilo agora. Agora, eu ia falar aí, o que faz, hein, Danilo? O que é isso, hein? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá para a próxima pergunta. São Creusebeck. Creusebeck, meu filho. Danilo escolhe... Aprendizagem. 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 Participando do Certo ou Errado, versão Recursos Humanos, os colaboradores se dispõem a estudar mais, porque são vários temas, não necessariamente só sobre futebol. A empresa pode escolher o tema, inclusive, da própria função, do próprio cargo, ou da própria coordenação, da própria diretoria, que a empresa queira participar desta grande bagaça que é o Certo ou Errado. O Recursos Humanos, pergunta sobre aprendizagem. O Real Madrid possui 13 títulos na Champions League. Se somarmos os títulos de quais equipes, dá 13 títulos? E também, a alternativa A, o Bayern e o Liverpool, somando os dois da 13, ou a alternativa B, Milan, Inter e Ajax, a alternativa C, Milan, Barcelona e Hamburgo, ou a alternativa D, Bayern e Barcelona? Lincoln, responde. Eu vou de... Milan, Barcelona e Hamburgo. Lincoln diz que a alternativa C é Milan, Barcelona e Hamburgo. Danilo, o Lincoln está certo ou o Lincoln está errado? É... Edna Mods. E convidado. Eu acho que... Paguei o preço por te amar demais! Vamos, minha gente! Mais elegância! Elegância quer dizer rapidez. Estou entre a B e a C, mas vou falar que ele está errado. Danilo diz que o Lincoln está errado. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! É uma pergunta decisiva, porque pode empatar ou decretar a derrota do Danilo, torcida brasileira. Porque o Lincoln já vence por 3x2, hein? Então ele disse que o Lincoln está errado. É por... É por... Poxa vida, Danilo! Poxa vida, Danilo! Decretada a sua primeira derrota. Ele está certo! Milan, Barcelona e Hamburgo. Fala, Danilo. No tempo regulamentar ainda. No tempo regulamentar faz parte. Tem que perder na hora certa, não perde na final. É, exatamente. Tem que ter as desculpas agora. Milan tem 7 títulos, Barcelona 5. E o Hamburgo tem 1 título. Que foi quando até disputou contra o Grêmio, né? A final lá. Mundial de todos. Toyota. Lá no Japão. Isso aí, muito bem. Mas ainda tem jogo, hein? Mas ainda tem jogo. Porque está 3x2 para o Lincoln. Ele tem mais uma participação. Lincoln, você pode escolher aquela única que sobrou. Foco em resultado. Foco! Mas que escolha, Lincoln! Você escolheu foco em resultado. Escolha certeira! Só faltava essa mesmo. Então foco em resultado. Porque quem participa desse jogo quer ganhar. Então desenvolve aquela competência. Aquela vontade de chegar onde precisa. Onde necessita. E desenvolve, então, o foco em resultado. Vamos lá. Foco em resultado. Pergunta na tela, Cresc. Esta aí é bala. No início dos anos 2000, o time do Juventude de Primavera do Leste enfrentou o Fluminense do Rio de Janeiro. Quando o Fluminense passou de fase. Qual foi o placar do jogo de ida? Em Mato Grosso. Alternativas na tela. A Grelha também. 1x0 para o Juventude. 2x1 para o Fluminense. 5x1 para o Fluminense. Ou 4x1 para o Juventude. A pergunta mais fácil desta fala. Danilo. Alternativa A. Danilo mira os cambitos e dá uma bela bicuda. Um belo chute. Dizendo que foi... Porque ele se lembra claramente também desse resultado dessa partida. 1x0 para o Juventude. Estava no estádio. O Juventude. Estava. É. Estava assim. Trocando fralda lá pela cidade. Mas tá bom. É isso aí. Então. O Danilo está certo. O Danilo está errado. Eu estou tentando cavar na minha memória aqui. Porque eu já fiz um vídeo no meu canal falando desse jogo aí. Eu estou tentando cavar aqui. E agora ficou... Ele está errado. Lincoln diz que o Danilo está errado. Mas tá todo mundo errando aqui. Tá uma festa esta parada aqui. Então pra você, Lincoln, é por... O ponto! Ponto! 4x2. 4x2 para o Lincoln. Agora você pode fazer mais um ponto. Tá todo mundo errando, então. Gera a possibilidade de mais pontos. Lincoln, qual foi o resultado? 2x1 para o Fluminense. 5x1 para o Fluminense. Ou 4x1 para o Juventude de Primavera do Oeste. Foi um inédito 4x1 para o Juventude. Nossa Senhora! Olha lá o Lincoln falando que foi 4x1 para o Juventude de Primavera do Oeste. Será que ele está certo? Ou será que ele bateu a cabeça? Na sarjeta, no meio fio. Vamos ver. Lincoln, pra você... É por... O ponto! Porra, ele está errado. Ele também fez um vídeo. Tinha que saber, né, meu? Por isso que eu estava causando. Eu sabia que tinha sido alguma goleada ali. E foi uma doideira, porque no jogo de volta, o Fluminense fez 3x0 com um gol feito fora de casa. Passou de fase. Então terminamos! Olha, sem necessidade de pênaltis. E o Lincoln é o grande vencedor! Ae, Lincoln! Parabéns! Parabéns! Parabéns, Daniel! Uma hora já! É isso aí! Tem hora tinha que perder, né? Faz parte, faz parte. Tem que estar todo dia, né? Não, que isso. Você vê que o cheiro da camisa... O cheiro da camisa também está... Como ele vai aumentando a fedentina... Precisa por falar lá, Daniel. Não está igual a semana passada, viu? A próxima eu volto com ela limpa. Isso aí! Mas então, Danilo, obrigado. Suas palavras, Daniel. Eu te agradeço. Obrigado, Coltri. Obrigado, Lincoln. Bela partida, bela goleada. E continue com os vídeos bons lá no canal. E, Lincoln, valeu, cara. Brigadão. Ótima participação de vocês dois. Foi muito bacana esta peleja. Obrigado. Obrigado pelo convite aí, Boto. Obrigado, Danilo, pelo belíssimo jogo. O professor aí instruiu bem. Ganhamos três pontos aí. Agora é estudar o próximo adversário. Isso aí. O Danilo vai ver que o professor vai falar no vestiário. Não dá muito... Para ver se corre. Não dá muito certo o adversário, não, Lincoln. É, se deu mal também. Se deu certo. Então tá bom, gente. Agradecendo também ao Creu, Zé Beck, Henrique, Coltri, que fez aí toda a tânica para o nosso programa. Um grande abraço para vocês mais uma vez. Obrigado, Henrique. Obrigado, Lincoln. Obrigado, Danilo. Então ficamos assim, de meio em meia hora. Um balde d'água e uma melancia. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL